Fala pessoal, Infante aqui e nesse vídeo vou estar fazendo mais uma simulação do Brasil versus França. Como vocês sabem, a França é o país que mais ameaça o Brasil, que mais interfere na nossa soberania, está sempre nos incomodando. A gente já sabe o motivo, eles dizem que é por causa da... que a gente está desmatando a Amazônia, está destruindo as florestas. Mas no fim das contas a gente sabe que é tudo questão de dinheiro. A França é um país super protecionista, eles protegem muito seu agronegócio e sabem que o Brasil é muito mais competitivo do que eles. A gente pode entregar alimentos melhores e mais barato para a União Europeia. Então eles ficam dizendo que a gente está destruindo a Amazônia, está acabando com as árvores, tudo para nos boicotar e impedir que a gente faça negócio com a União Europeia. E nessa simulação aqui, a França vai tentar internacionalizar, né, entre aspas, a Amazônia, vai tentar roubar o território de nós. E o contingente que a França lançou para fazer essa invasão na Amazônia é nada mais, nada menos que o porta-aviões Charles de Gaulle, sendo escoltado por cinco fragatas da classe Frey. Essas embarcações tem tudo que um navio de guerra moderno precisa ter, que são poderosos radares AESA, lançadores de mísseis de cruzeiro, defesas aéreas com mísseis de curto, médio e longo alcance. Não tem nada do que reclamar dessas pequenas fragatas, entre aspas, né, da classe Frey. O caça francês é o Rafale, é um caça tão bom quanto o Gripen, né, então, com certeza eles estão muito na nossa frente em relação à força aérea. Em relação à marinha também, com certeza também, né, eles estão muito à frente das nossas forças armadas. E para fazer o desembarque anfíbio, eu vou estar lançando também três porta-helicópteros da classe Mistral. Eles vão lançar helicópteros de ataque e helicópteros de transporte de tropas. Aqui está, né, o E2D, a aeronave radar, o AWACS da França. A França vai lançar os seus caças, né, sobre o território brasileiro, porque a gente não possui defesas antiaéreas de médio e longo alcance, então eles simplesmente podem voar alto e invadir o nosso espaço aéreo, né. O objetivo desses caças franceses é destruir os nossos caças, né, no caso o Gripen, o F-5. Como vocês podem ver aqui, os franceses possuem o poderoso míssil AR-AR guiado por radar, o Miteor. Que inclusive a Grécia, né, já falou que ele tem um alcance de até 200 quilômetros e voa quase Mach 5. É simplesmente insano esse míssil, talvez seja o melhor do mundo, né, na sua categoria. Como vocês podem ver aqui, o Rafale está equipando 2, 4, 5, 6 mísseis Miteor. E na ponta das asas, 2 mísseis Mika e R. E também aqui 3 tanques de combustível externo, porque eles vão adentrar muito no continente. Para destruir as nossas infraestruturas, os franceses vão lançar um Rafale com o míssil Scalp, o Storm Shadow, que é um míssil de cruzeiro, né. Ideal para destruir hidrelétricas, subestações, aquartelamentos, aeroportos, né, e entre outros. E também não podemos esquecer que as fragatas da classe Freem podem lançar os mísseis de cruzeiro. Só que pelo que eu vi, elas só podem lançar 3 mísseis de cruzeiro, né, então não são tão agressivas quanto os destroyers americanos, né. Que podem lançar vários mísseis de cruzeiro e fazendo realmente um ataque de saturação. Os franceses não podem fazer esse ataque de saturação, né, a não ser que juntem as fragatas com os caças Rafale, né, disparando o míssil de cruzeiro. Aí sim, poderiam fazer um ataque de saturação. Mas eles vão lançar aqui, estão lançando 5 fragatas, né, cada uma vai lançar 3 mísseis de cruzeiro. Então, 15 mísseis de cruzeiro, mais alguns mísseis de cruzeiro dos Rafale, né. E aí, tendo em vista todo esse poderio francês, será que nós poderíamos defender o nosso território? É o que nós vamos ver agora. Nessa simulação, vou estar lançando 16 caças F-5. Eu sei, é um caça velho, mas é o que a gente tem, né. E se a gente conseguir aproximar o combate com os Rafale, ou seja, voando baixo, né, evitando os radares deles, pra chegar num combate visual, a gente pode sim ter muitas chances de abater esses Rafale, né. Lembrando que a gente tem uma grande cobertura radar, então com certeza a gente saberia exatamente onde esses Rafale estão e lançar os F-5 com a melhor estratégia possível, né. Fazendo eles voarem baixo pra evitar os radares, por exemplo, né, e aproximar para o combate visual. Que, mesmo tendo desvantagem, a desvantagem no combate visual é muito menor, né, do que a desvantagem no combate BVR, que é aquele combate além do alcance visual. Além desses 16 F-5, é claro, né, que eu vou estar lançando os nossos 4 Grippens. Pra quem não sabe, o Brasil já possui 4 Grippens. E esse Grippe aqui, como eu já disse, né, ele é tão bom quanto o Rafale. Olha só, ele tá equipado com 4 mísseis Meteor, o míssel AR-AR, guiado por radar para o combate além do alcance visual. Simplesmente um dos melhores mísseis que existem no mundo para essa categoria, né. E nas pontas das asas, eu tô usando o Iris-T. Pelo que eu li, o Iris-T ainda não chegou no Brasil, né. Então, provavelmente, a gente usaria o Python-4. O Brasil, eu acho que não possui o Python-5, né. Esse sim, é um míssel tão bom quanto o Iris-T, né. Não deixa muito a desejar, apesar de eu achar que o Iris-T é melhor para se sobressair, né, perante as contramedidas do inimigo. Tá? Mas, eu vou estar lançando aqui os nossos Grippens, né, com o combo ideal, digamos assim. Que é com o míssel Meteor e com os mísseis Iris-T. E também aqui no centro, ele tá levando um tanque de combustível externo. Tá? Então, eu vou lançar 4 Grippens e 16 F-5. E pra tentar, né, destruir as embarcações francesas. Já que a gente não pode, né, simplesmente lançar a nossa marinha contra a marinha da França. Porque nós seríamos simplesmente destruídos, né. Com muita facilidade no combate no oceano contra os franceses. Porque o melhor míssel do Brasil é o Exocé Block 2. Ele só tem um alcance de 70 quilômetros, né. Enquanto que os franceses tem o melhor Exocé, que tem um alcance de mais de 170 quilômetros. Então, a nossa marinha simplesmente seria obliterada num ataque direto contra a marinha francesa, né. Porque nós, em vez de lançar aviões, nós lançamos helicópteros. E os franceses lançam aviões, né. E um avião, um jato no caso, o Rafale ainda, é muito melhor que um helicóptero no combate no mar, né. Não tem nem comparação. Os aviões simplesmente destruiriam, né, nossos helicópteros muito antes deles chegarem perto de lançar um míssel antinavio nas embarcações francesas. Então, com certeza, a gente não poderia lançar a nossa marinha contra a marinha da França. A gente teria que lançar, no caso aqui, né, o P-3 Orion. Pra quem não sabe, o Brasil comprou dos Estados Unidos o míssel AGM-84D Arpun. Esse míssel tem um grande alcance, então a gente poderia lançar ele de dentro do continente, né, pra tentar acertar as embarcações francesas no mar, tá. E o vetor que a gente utiliza pra lançar esse míssel é o velho P-3 AM Orion, tá. Um avião antigo, apesar de ser um avião muito capaz, né. É um avião muito antigo, muito grande, reflete muito no radar, é lento, né. Então, ele realmente não é indicado pra esse tipo de guerra, né. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a minha estratégia é lançar o P-3 AM Orion e escoltar ele, né, com os F-5 e com os Grips. Também não podemos esquecer, né, que o Brasil possui ótimos aviões radares. No caso aqui é o E-7A, a gente possui o E-99 e o R-99. Eu vou estar lançando o E-7A porque não possui, né, o modelo desses outros aviões aqui nesse simulador. Mas, ele vai executar praticamente a mesma tarefa, né. E além dos aviões, o que mais será que o Brasil possui pra tentar defender o seu território contra um ataque massivo de mísseis de cruzeiro? Pessoal, por incrível que pareça, a gente possui uma defesa antiaérea muito boa até pra esse tipo de situação, né. Que é o RBS-70. Sim, o RBS-70 poderia destruir esses mísseis de cruzeiro, né. Porque eles geralmente voam numa trajetória muito baixa, né. E são mísseis grandes e mísseis lentos. Então, com certeza, os nossos RBS-70 poderiam destruir esses mísseis de cruzeiro. Além dos RBS-70, a gente possui o sistema Igla-S, que tem um alcance menor, um alcance de até 4km. Pra defender contra o desembarque anfíbio, aqui está o RBS-58. O que o Brasil possui é o RBS-56, mas é bem parecido até, né. Um ótimo míssel anticarro guiado por fio. Pra defesa de ponto, a gente possui os velhos Gepards, que é uma antiaérea com dois canhões de 35mm. E apesar de ser rudimentar e antiga, né, esse tipo de defesa antiaérea, ela na Ucrânia está sendo bem eficiente, né, pra destruir mísseis de cruzeiro. Tipo o Calibre, que é bem parecido com o míssel de cruzeiro da França, né. E com os mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos, os Tomahawk. E também, né, nós temos um presentinho pra caso a França tente fazer um desembarque anfíbio no nosso território. Nós temos os nossos lançadores múltiplos de foguete. Simplesmente o Astros 2020, né, um dos melhores nessa categoria do mundo. Então, se os franceses tentarem desembarcar na nossa costa, nós vamos mandar vários presentinhos pra eles, né. Vamos ver o que eles acham dos nossos foguetes do Astros 2020 caindo na cabeça deles. Então sim, pessoal, basicamente é isso. E bora começar essa simulação. O teu computador tá chorando pra rodar esse simulador? Confira essas e muitas outras ofertas insanas que eu separei pra vocês. Além de estar ajudando o canal, ainda vão estar economizando muita grana. E o parcelamento é em até 12 vezes, praticamente sem juros. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Quer aprender a criar a tua própria simulação? Considere se tornar membro do canal. Que além de ter acesso à playlist exclusiva dos membros, ainda vão estar ajudando a possibilitar que o projeto Infante 760 ainda continue no YouTube. Começou. Aqui tá o F-5. Na esquerda ali o P-3 AM Orion e o nosso avião radar. E à direita o nosso poderoso F-39 Gripen. Se bora decolar então, esperar o P-3 AM Orion sair, né? E iniciar o procedimento pra decolar a aeronave. Tá. Não tem muita prática com essa aeronave aqui, né? Então, pode ser que eu erre muita coisa. Mas, a tensão é boa. Olha o nível que chegou esses simuladores, né? Pessoal, tá muito incrível. É demais, cara. Muito realista. Pra quem não sabe, o nome desse simulador é o DCS World. Link tá aí nos comentários pra vocês clicarem e baixarem. É de graça, né? Mas, é claro, se quiser pilotar uma aeronave que não seja as que já vem no jogo, aí tem que comprar. Mas, se tu gosta de aviação, cara, com certeza vale muito a pena. Eu tenho várias. Tenho o F-18, tenho o A-10, tenho o F-5, né? Que eu tô pilotando agora. Nossa, meu FPS tá travando, tá? Cara, o gráfico tá muito sano. Deixar o P3 Orion se afastar um pouco. Mas, assim, o F-5 tem que levantar o nariz dele, ó. Olha. Igual carro de rapper. Levantei o nariz do F-5. Agora, sim. Segura o freio, deixa o motor chegar a 95%. E salta o freio. Olha só. Eu quero a aeronave bem leve até, então vou precisar de muito pouco espaço pra decolar. Aí foi. Deixa eu levantar o trem de pouso. Saí da pista, né? Pra não colidir com o P3 AM Orion. E começou. Aqui tá o Rafale decolando porta-aviões Charles de Gaulle. Ali na frente, as fragatas da classe Freem lançando os mísseis de cruzeiro. Esse Rafale aqui tá equipado com o míssel antinavio Exocet. Ele vai vasculhar, né? O oceano procurando possíveis ameaças brasileiras. Olha só, pessoal. Aqui já tá o míssel de cruzeiro francês. E aí? Será que o Brasil possui alguma coisa pra destruir esses mísseis, né? Vamos ver, né? Na verdade, a gente sabe que é o RBS-70 que foi feito pra conter esse tipo de ameaça. Aí falando de RBS-70, aqui estão as nossas defesas antiaéreas. Vamos ver se eles conseguem travar e disparar nos mísseis de cruzeiro. Olha só, lá no fundo tá as embarcações da França, né? E provavelmente os mísseis de cruzeiro já estão chegando bem perto dos alvos. Ó, pessoal. RBS-70. Parou. Nossa, só... Ó, pessoal. Nosso RBS-70 batendo os mísseis de cruzeiro da França. Aí, pessoal. Quem imaginava que o RBS-70 conseguiria destruir esse tipo de alvo, né? No caso, os mísseis de cruzeiro. Olha lá. Aqui é o Bolidio. Acho que esse é o nome desse míssel. Então tá. Pode ser que muitos tenham se surpreendido. Mas a defesa antiaérea do Brasil tem sim as suas capacidades, né? No caso, de destruir qualquer tipo de alvo. Qualquer tipo não, né? Mas a maioria dos alvos, a baixa altitude. Olha lá. Todos os mísseis estão sendo destruídos. Ó, pessoal. Aqui o Scalp, né? Lançado a partir do Rafale. Vamos ver se os nossos RBS-70 conseguem destruir ele. Olha lá. Toma. E aqui os Rafale da França vão tentar destruir a nossa defesa aérea, né? No caso, os nossos caças. Olha só. Os F-5 estão voando baixo para tentar aproximar para o combate visual, né? Enquanto que os Gripen vão tentar disparar os mísseis Meteor através da sombra de radar do F-5 e do P-3 AM Orion. Olha só, pessoal. Esse avião aqui é muito grande. Então, provavelmente, os Rafale vão conseguir disparar nele, né? Olha. O primeiro a disparar foi o Gripen do Brasil. Olha lá, pessoal. O Gripen do Brasil disparou um míssel Meteor. Vamos ver se consegue acertar um caça francês. Olha lá. Vamos ver a velocidade desse míssel. 4.700 km por hora. Nossa. Vamos ver se vai conseguir acertar algum Rafale. Bom, se lançou no escape zone, a chance de acertar é muito alta. Ó. Parou de muito longe. Olá. Tá buscando o Rafale. Vamos ver se é certo. Ah, acertou, acertou, acertou. Nossa, eu jurei que ia errar. Ó, pessoal. Aqui tá o Iriste. Vamos ver se o Iriste conseguia bater o alvo. Não. Vai, vai. Bateu. Bateu o Rafale ali, ó. O Iriste. Olha, pessoal. O Rafale entrou em combate visual com o F5. Olha lá. Que legal. Esse era o objetivo do Brasil, né? Aproximar o combate. Olha só quantos mísseis Meteor ainda restou pro Rafale. Nossa, abateu. Inclusive, um F5 abateu o Rafale. Olha lá. Tinha um Wingman daquele que tá... Esse aqui, ó. O Wingman desse aqui disparou um míssel e conseguiu abater esse Rafale. Nossa, olha lá. Que legal. O F5 conseguiu abater um Rafale. E, infelizmente, né? Um Gripen foi abatido pelo Rafale também. Como já tinha dito antes, o Rafale é um caça muito capaz. E a chance disso aqui acontecer seria muito alta. Olha lá, pessoal. Infelizmente, né? Me dá uma pena de ver isso, mas... Um combate verdadeiro seria assim também. Olha lá, pessoal. Mais um combate visual entre o F5. Na verdade, vários F5. E o Rafale. Olha só. Nossa, três F5 perseguindo esse Rafale. No combate visual. Olha lá. Ih, vai colidindo no chão, cara. Nossa. Olha o F5. Já consegue fazer tiro com o canhão? Nossa. Olha lá o F5 bem pertinho dele. Nossa. Olha lá o F5 bem pertinho dele. Olha lá o F5 abriu fogo contra ele. Nossa. Olha lá o F5. Destruiu. Destruiu o Rafale. Tá louco. E legal. E legal. Muito top. O F5 abateu o Rafale com os canhões. E acabou, pessoal. Foi uma luta muito sangrenta. Vamos ver quantos castas a gente perdeu. Lancei quatro Gripen. Tô vendo só um. Infelizmente, né? Perdemos três Gripen. Mas os franceses lançaram 20 Rafale, né? Combate muito difícil. Foi até surpreendente, né? O Brasil ter vencido esse combate. Porque, embora os franceses tenham a superioridade tecnológica, a gente tem a superioridade do terreno, né? Então a gente escolheu o terreno pra conseguir empregar os F5 da forma mais efetiva possível. Nós conseguimos aproximar o combate. Cadê? Não tô vendo o P3AM Orion. É. O P3AM Orion caiu, pessoal. Coitado dele. Sobrou um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze F5 sobraram. Lancei 16, né? Então perdemos três F5. Três Gripen. Foi um impacto enorme na nossa aviação, com certeza, né? E mais o P3AM Orion. Ele nem conseguiu lançar os mísseis antinavio. Tá, pessoal? Então essa foi a primeira parte do vídeo. Espero que tenham curtido. Terça-feira, sem falta, eu já lanço a segunda e última parte desse vídeo. Onde os franceses vão tentar fazer um desembarque anfíbio, né? Na costa brasileira. Então se eu espero que tenham curtido. Deixa um like se gostou, se inscreve no canal se quiser assistir mais vídeos como esse. E... Falou!